Por acaso você está pensando em comprar um pneu novo para o seu carro? Aquele pneuzinho Aro 13? Só que você não sabe qual é a melhor marca ou o melhor pneu Aro 13 para você comprar? Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar, já que eu separei aqui os três melhores pneus Aro 13, também conhecido aí como pneu R13, para você colocar aí no seu veículo e dirigir com total segurança, conforto e além disso economia. Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição e vamos conferir qual que é o melhor pneu R13 para você colocar aí no seu veículo, seja ele de passeio ou aquele que você usa aí no dia a dia para trabalho. Em terceiro lugar de melhor pneu Aro 13, a gente tem o pneu Doomlop. Os pneus da marca Doomlop são bons e confiáveis, sendo bastante procurado pelos consumidores brasileiros. Essa daqui é uma marca britânica, sendo líder em venda de pneus na Europa, para veículos aí de porte pequeno, médio e grande. Você vai encontrar aí diversos modelos diferentes de pneu da Doomlop para vários tipos diferentes de veículos. Mas é lógico como o foco aqui desse vídeo aqui são os pneus Aro 13. Eu separei para vocês aí o modelo SP Turing R1 da Doomlop. Esse daqui é um dos melhores modelos de pneu Aro 13 que você vai encontrar no mercado. Ele possui uma fabricação exclusiva para carros de pequeno porte, possui um ótimo custo-benefício. O pneu possui uma estrutura reforçada e uma boa opção para quem está pensando em fazer aquela viagem tranquila. A sua banda de rodagem tem vários empenhos assimétricos que auxiliam aí na drenagem da água. Então como você pode ver, esse aqui é um pneu ótimo para pista seca ou molhada. Os sulcos desse pneu aqui são fundos e largos, proporcionando um excelente escoamento de água e garantindo muito mais segurança e tranquilidade nas situações de aquaplanagem. Esse daqui acaba sendo uma das poucas fabricantes de pneu Aro 13 de primeira linha que você vai encontrar no mercado. Então esse aqui é aquele pneuzinho para você ter aí e não ter mais dor de cabeça com ele. Esse pneu aqui possui uma carga máxima de 475 kg, velocidade máxima de 190 km por hora, eficiência de combustível na letra F, eficiência de aderência sob piso molhado na letra E, design de banda e rodagem assimétrico com redução de ruído, segurança e estabilidade ao dirigir e possui um alto desempenho e bastante conforto. Se você estiver pensando em comprar um pneu Aro 13, para durar por bastante tempo, esse pneu Doom Op Touring Acaba sendo uma ótima opção para você. E para isso é só conferir o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, para você poder ir lá no site da Amazon e comprar o seu pneu. Lembrando que você consegue parcelar esse pneu em até 7x sem juros direto no site da Amazon. Então vale a pena se você está pensando em comprar um pneu qualidade, primeira linha para você ter aí por vários e vários anos. Em segundo lugar de melhor pneu Aro 13 da nossa lista aqui, a gente tem o pneu da marca Goodyear's. A Goodyear's se você não conhece, teve origem nos Estados Unidos, com foco em desenvolver pneus para veículos de porte grande. Mas com o decorrer da demanda, ela conseguiu produzir pneus menores, como esse daqui que é o foco aí do nosso vídeo, que é o Aro 13. Para isso a gente separou aí o modelo Kelly. Esse aqui é o modelo Kelly Edg Touring da Goodyear's. É um dos melhores pneus aí, custo-benefício Aro 13 que você vai encontrar no mercado. Ele possui um ótimo desempenho para o dia a dia e uma das maiores vantagens desse pneu aqui, acaba sendo sua grande disponibilidade no mercado e um preço bastante camarada. Ele possui uma ótima durabilidade, é lógico que vai depender muito aí do uso de cada pessoa. Além disso, esse pneu aqui não vai deixar a desejar, já que são feitos aí de materiais de qualidade, já que a Goodyear sempre. Pense em garantir o melhor em segurança, conforto e economia para os seus clientes. Esse pneu Kelly Aro 13 suporta carga máxima de 487 kg, uma velocidade máxima de 190 km por hora, eficiência de combustível na letra F, eficiência de aderência sobre piso molhado letra E. Possui design de banda e rodagem simétrico. Conta com redução de ruído, segurança e estabilidade ao dirigir e possui um alto desempenho e conforto. Se você estiver pensando em comprar esse pneu Aro 13 Kelly Edg Tuning da Goodyear, é só conferir o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, para você poder ir lá no site da Amos e comprar o seu pneu. Lembrando que você consegue parcelar em até 7 vezes sem juros, direto no site da Amos. Então vale a pena você acessar o link aí na descrição do vídeo, ainda mais se você está buscando um pneu Aro 13. Já em primeiro lugar de melhor pneu Aro 13 para você colocar aí no seu veículo, a gente tem o pneu da Pirelli. A Pirelli é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, ela se destaca por ser uma marca que possui muita tecnologia, conseguindo trazer essa tecnologia para os seus pneus. A marca possui mais de 40 anos de experiência, possuindo como foco particular no mercado de pneus, trazendo aqueles pneus de qualidade e eficiência. Já um dos melhores pneus Aro 13 da Pirelli são o modelo P400 Evo. Esse pneu P400 Evo acaba sendo fabricado para entregar um grande desempenho e estabilidade para o motorista, trazendo muito mais aderência e evitando casos de deslizamento ou então aquela aquaprenagem. Além disso, a Pirelli já fez diversos testes que conseguiu diminuir a distância de frenagem, dando muito mais tempo de reação ao motorista. A durabilidade desse pneu é excelente, você vai conseguir rodar muito e muito tempo com esse pneu sem precisar fazer a troca dele. Esse pneu Pirelli Evo Aro 13 conta com uma carga máxima de 475 kg, uma velocidade máxima de 190 km por hora, eficiência de combustível na letra F, eficiência de aderência sob piso molhado letra E, design de banda de rodagem assimétrica, segurança e estabilidade ao dirigir, que possui um alto desempenho e conforto para o motorista. Se você estiver pensando em comprar um melhor pneu Aro 13, esse pneu Pirelli P400 Evo, é só conferir o link na descrição do vídeo. Para você poder ir lá no site da Amos e comprar o seu, lembrando que você consegue parcelar em até 8 vezes sem juros direto no site da Amos. Então, vale a pena se você está buscando um pneu de qualidade, segurança, conforto e economia para você. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são os melhores pneus Aro 13. Conheceu aí os três melhores pneus Aro 13, também conhecido aí como pneu R13, para você colocar no seu veículo, para que você possa dirigir com segurança, conforto e economia. Dessa maneira, se você gostou de qualquer um desses modelos de pneu Aro 13, é só conferir o link na descrição do vídeo, ou então, clicar no primeiro comentário fixado, no modelo que você gostou. Se você gostou do review, não esquece dar aquele like maroto, confere a sua inscrição embaixo, porque o seu like é a sua inscrição combustível que alimenta o nosso canal. Vou deixar mais dois vídeos de review, para você continuar assistindo nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo review, já com o seu pneu Aro 13 aí, instaladinho aí no seu veículo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.